Estou comentando a Lumen Gentium, um documento conciliar, Luz dos Povos. E hoje eu ia começar falando sobre a Constituição hierárquica da Igreja. Uma palavra, os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, os bispos. Mas estamos recebendo a notícia do falecimento de um grande bispo, São Eugênio de Araújo Salles, cardeal do Rio de Janeiro. Durante 30 anos foi arcebispo do Rio de Janeiro e deixou uma marca profunda na história da Igreja do Brasil. Eu o conheci ainda quando ele era bispo em Natal, bispo auxiliar de Natal no Rio Grande do Norte. Eu era reitor do Seminário de Fortaleza no Ceará e algumas vezes veio Dom Eugênio ao Seminário de Fortaleza para visitar os seus alunos, os alunos seminaristas de Natal. Que aliás, excelentes alunos que o Natal possuía lá no Seminário de Fortaleza. E conversávamos muito, eu já o admirava e muito, como um homem de Deus, jovem ainda, mas dedicado à causa do Evangelho e à causa da Igreja de uma maneira extraordinária. Já naquele tempo eu o considerava um bispo excepcional, ainda como auxiliar no zelo, na criatividade de muita coisa que surgiu na Arquidiocese de Natal e daí para a Igreja na América Latina e para o Brasil de modo especial. Eu tenho a dizer de Dom Eugênio um pouco, primeiro lamentando a sua morte, mas ao mesmo tempo sabendo que a maior obrigação nossa é de rezar por ele e eu rezo por Dom Eugênio na convicção e na esperança de que ele no céu está, está rezando por nós, pela Igreja do Brasil. Homem de uma virtude clara, assim, evidente. Homem de uma sinceridade que todo mundo podia perceber sempre que eu escutava ou com ele conversava. Homem preocupado, às vezes, com certas situações na Igreja, certas atitudes tomadas em nível de Igreja do Brasil, ele era preocupado, sim. E por isso, às vezes, não bem compreendido, julgado como severo demais. Entretanto, nada. Ele era até muito manso, na maneira de... Manso é controlado nos seus sentimentos até. E, realmente, homem de Deus, enquanto bispo zeloso pela causa da Igreja. Homem de um amor enorme à Igreja de Deus. De uma amizade, eu diria, familiaridade quase com o Papa Paulo VI e depois João Paulo II, de modo especial. Era de uma ternura com o Santo Padre. Era alguém que, não somente tinha... Era bispo como bispo de Roma, mas como um filho. Como alguém que, carinhosamente, se referia ao Papa e falava do Papa falando ao Papa também. E ele foi, aliás, colocado pelo Santo Padre, tanto Paulo VI como João Paulo II, como membro de congregações diversas de Roma. Eram os ministérios do Papa. Depois, não somente bispo zeloso, mas um bispo corajoso. Porque, nessas situações, não podia absolutamente deixar de falar o que ele pensava. Situações delicadas, não há dúvida. Até eu, pessoalmente, às vezes, eu escutava pensando que podia ser mais sereno. Mas, não, eu tinha convicção de que ele falava com a transparência do seu coração amoroso da Igreja de Deus. Era um homem eminente, um bispo excepcional. E a Igreja realmente está perdendo. Claro que ele, com 91 anos de idade, estava já aposentado em mérito há vários anos. Mas, sempre trabalhando até o fim. E, por isso mesmo, a ele nós devemos a maior gratidão a Deus por nos ter dado Dom Eugênio. Então, enquanto devo falar aqui sobre a Constituição hierárquica da Igreja, eu tenho aqui a oportunidade, vejo a oportunidade que Deus me dá, de lembrar um pouco deste homem que Deus acaba de levar para o céu. este grande cardeal e bispo da Igreja do Brasil, que era Dom Eugênio de Araújo Salles.